Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Chimango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Vou conversar aqui com a Jane, que dá Cita. Jane, qual é a promoção que está tendo agora para o Dia dos Pais aqui na Cita? Bem, devido ao grande sucesso da nossa promoção do Dia das Mães, que nós sorteamos um book fotográfico, foi muito procurado pelas mamães, nós estamos repetindo a promoção agora para o Dia dos Pais. Então, o pessoal que comprar no comércio local da cidade e quiser vir aqui trocar sua notinha pelo cupom, vai estar concorrendo agora para o Dia dos Pais ao sorteio de um book fotográfico também. Que nem nós fizemos para o Dia das Mães. Então, a promoção é a seguinte, compre no comércio local, traga sua notinha aqui na Cita, troque por um cupom e concorra a um book fotográfico. Serão 10 fotos, mais o pôster. E o papai vai ganhar também a produção do visual. Ele vai ter direito ao corte de cabelo e barba e vai se produzir para tirar as suas fotos e fazer o seu book. O comércio, quando a gente se refere ao comércio, é somente o comércio que é cadastrado aqui na Cita ou não? É todo o comércio daqui de Tabas? Não, essa promoção a gente não está fazendo só para os nossos associados, é o comércio em geral. A Cita, então, é uma entidade que representa o comércio geral, logicamente, tem os seus associados, mas essa promoção a gente está fazendo para o comércio em geral. O que a Cita pretende com isso? Que as pessoas comprem e prestigiem o comércio local. Todo o cupom arrecadado vai ter aqui, vou mostrar aqui para vocês, uma horninha aqui na Cita. É só aqui na Cita para depositar ou tem algum outro lugar? Não, essa promoção é somente aqui na Cita. Tu traz a notinha de onde que tu comprou, não interessa o valor, não tem valores, mas tem que comprar no comércio aqui da cidade, alguma loja da cidade, traz a notinha e ganha o seu cupom. Então, preenche o cupom e deposita na urna aqui na Cita, só tem essa única urna aqui na Cita. Então, para o seu filho, esposa aí que vai fazer aquela comprinha, já aproveita, separa a notinha, traz aqui, deposita na urna aqui na Cita e quem sabe pode estar dando aí para o seu pai um presentão aí, quem sabe fazer um book, hein? Que joia, que beleza. É, foi um grande sucesso, né? O book do dia das mães ali, a mamãe e a filha adoraram fazer o book. E cabe lembrar também que as notas válidas são as emitidas entre os dias 7 de agosto e 12 de agosto. E aí no dia 13, que é na segunda-feira, a gente ainda vai estar trocando as notinhas pelos cupons. E o sorteio será no dia 14, às 10 horas, aqui na Secretaria da Cita. Isso aí, pessoal, vamos aproveitar, trazer a notinha e trazer aqui para a Cita, quem sabe está dando aí um presentão para o teu pai. As fotos, na verdade, elas, né, é uma lembrança muito boa. Então a gente está com essa parceria aí com o Clique de Dois, que é o nosso parceiro, faz as fotos para a gente e agora a produção do pai vai ficar por conta da barbearia ali do Claytinho. Música Música Música